Outro que se falou bastante foi os preços do barco, que parece que eles deram uma estabilizada, mas eles não caíram ainda como se falou, como se pensava que ia cair. Aí entram vários fatores, como vem uma eleição pela frente, o mercado fica instável, todo ano de eleição, segundo os vendedores de barco, é difícil o mercado, independente de quem é a situação, quem é a oposição, sempre a eleição dá uma travada no mercado. O verão daqui a pouco já está aí de novo. Então, ninguém conseguiu precisar muito não. Quando o mercado parou uns meses atrás, achava-se que os preços iam cair. Mas parece que as pessoas que têm os barcos nos preços lá em cima estão segurando. E eu acho que a pessoa vai acabar segurando um pouco para tentar ver o que acontece no final do ano, né? Talvez. Talvez a pessoa até o final do ano, janeiro, não conseguir vender. Talvez. Talvez se o mercado não reagir no final do ano, talvez a próxima baixa, a próxima baixa temporada, que seria depois de março e abril, talvez os preços realmente caiam. Por enquanto, a verdade é que não caiu. Então, você que não está esperando, eu acho que esse ano não vem uma queda de preço. Se vier, talvez para o ano que vem, mas ninguém consegue afirmar. É óbvio, né? Você fala com os brokerzinhos por aí, brokerzinhos eu vou falar bem com o pejorativo mesmo, porque tem uns que se acham acima da média e tem certeza absoluta do que vai acontecer amanhã. Não tem. Qualquer pessoa que tiver certeza absoluta do que vai acontecer amanhã, está correndo um baita risco de errar. Então, o que a gente acha é que dificilmente vai cair o preço ainda nessa temporada. E o importante é, com esse mercado que deu uma parada, a fila de espera para as embarcações novas deu uma diminuída. Se você quer comprar barco, a dica fica, não espera o Boat Show, porque o Boat Show vai vender barco, a fila vai aumentar. Então, se você for ver o prazo de entrega de um barco hoje, eu falo pela Solara, que a gente tem bastante contato com o Celso lá, o prazo de entrega dos barcos em geral, cada barco tem um prazo diferente, mas ele é mais ou menos o mesmo do que acabou o Rio Boat Show. Então, quer dizer, nessa época não se vendeu muito barco novo, às vezes um mês a mais só, mas vinha-se de um acumulado do São Paulo Boat Show, que o Rio Boat Show esticou um pouquinho mais para frente, aí meio que parou. Então, se você quer comprar barco, o São Paulo Boat Show sempre vende barco, não tem jeito. Se você esperar o Boat Show, vai pegar uma fila de prazo de entrega muito maior. Isso é inegável. Você quer realmente um barco por quanto antes, antes do Boat Show. Se a pessoa quer navegar esse ano ainda? Aí eu não sei nem se consegue o barco novo, hein? Será? Acho que novo, não sei. Solara não consegue. Solara não consegue. Ah, desculpa. Solara não consegue. Talvez alguma outra marca. Solara vendeu 60 barcos. Não, mas tem que comprar Solara. Se vai comprar, vai comprar Solara, entendeu? Não compra outro. Desculpe, mas tem que, né? Vamos falar a verdade aqui. E eu tô aqui pra falar a verdade. Bom, e pra gente encerrar de novo esse papo, volto aqui com os nossos convites do São Paulo Boat Show. Isso aqui é só um parzinho que ele pegou assim, simbólico, mas a gente ganhou quantos convites ali? A gente tem 50 com a gente lá ontem, mas ele vai triplicar, quadriplicar esse número fácil. Eu tô sabendo que o Celso tem bastante. É, e a gente vai ter bastante pra dar pra vocês. Vão começar a ser distribuídos logo mais. Os amigos do Diário de Bordo, se quiserem, vão estar lá. E pra gente lembrar, mais uma vez, importante, o nosso ponto de encontro é na Solara, né? Então, de novo, convite pra vocês que estão com a gente ainda aí, ó. Vamos no stand da Solara, vamos nos encontrar lá. A gente vai insistir nisso. Camiseta, quem tiver camiseta é bem importante. Quem não tiver a lojinha aqui, a dona da lojinha, vai fazer uma... Ó, gente, eu vou fazer uma super promoção, hein, pra vocês irem de camiseta no evento. Exatamente. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos.